Nasceu em Lar Espírita, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. É médico veterinário. Seu avô, Leonardo Ramos, foi um dos fundadores do Grupo Espírita e Caridade, em virtude, em Apiribé, no interior do estado do Rio de Janeiro. Quando Chico Xavier recebeu o título de cidadão do antigo estado do Rio de Janeiro, hospedou-se na casa de seus pais, surgindo daí uma forte e duradoura amizade. A convite do Chico Xavier, a partir desta data, seus pais passam a frequentar mensalmente o Berava. No dia 21 de 6 de 1988, na cidade de Niterói, no Rio, a pedido do Chico, fundaram juntos o Grupo Espírita da Fé, Jeff. Com o desencarne da sua mãe em 2016 e do seu pai em 2007, assumiu a direção do Jeff, juntamente com seus irmãos. Vamos receber Leonardo Galileu Ramos Meireles. Boa tarde, meus irmãos. Uma alegria muito grande estarmos aqui hoje, e podendo falar, não dando ênfase à minha família, aos meus irmãos, mas a gente relutou muito, desde os momentos iniciais, em divulgar abertamente o contato da minha família, mamãe e papai especificamente, com o Chico. Mas, influenciado pelo Baccelli, pelo Geraldinho, pelo John, a gente resolveu que era hora de divulgar isso. Na realidade, o processo começou há dois anos atrás, quando o meu irmão falou no encontro que teve em Santos. E foi a primeira vez. E de lá para cá, a ideia foi crescendo. É claro que o movimento de Niterói, lá no estado do Rio, conhece toda a nossa história. Mas a gente ficou restrito à Niterói. Mas chegou a hora e fomos convencidos de que deveríamos divulgar essa experiência da minha família especificamente, para com o nosso Chico. E aí está a foto de papai e mamãe, no portão da casa do Chico, dos inúmeros encontros que houve. Essa é uma história que a gente vai contar. História de família, né? De um pai com seis filhos. E papai tinha muita vontade de dirigir, de andar de carro. Em 72, fevereiro de 72, ele resolveu conhecer Brasília. Estamos dizendo, numa época que tinha 12 anos que Brasília havia sido fundada. E resolveu, então, uma mãe e os quatro maiores ir até Brasília. Os mais antigos vão lembrar do Aero Willis. É, um carro grande. Então, alojou ali os quatro. Alojou os quatro atrás e fomos para Brasília. Mamãe como copilota. Para vocês terem uma ideia de quem era a minha mãe, o meu avô, vai aparecer daqui a pouco a foto dele aí, Leonardo Ramos, um homem simples, um homem do campo, lá em Aperibé, e se tornou espírita. Naquela época não havia grupo espírita. Então a casa dele virou o centro. Isso é uma casa simples, que nem chão tinha. Era chão de terra batida. E ele construiu dentro de casa um quartinho para receber as pessoas obsediadas que deveriam ficar em tratamento. Então a minha mãe, a caçula dos cinco filhos, ela cresceu vendo os fenômenos mediúnicos. Com 12 anos de idade, estou citando isso para vocês verem a determinação dela. Com 12 anos de idade, ela conheceu o meu pai. Meu pai tinha 13 anos. E no primeiro dia de namoro, primeiro dia de namoro, ela falou com ele, olha, eu sou espírita, e eu sei que a sua família é muito católica. A minha avó era católica, apostólica, romana, de organizar as festas da igreja na casa dela. Então eu quero avisar uma coisa a você, com 12 anos, primeiro dia de namoro, se o nosso namoro for para frente, eu não caso no religioso, eu só caso no civil. E aí, o que você resolve? 12 anos e o outro com 13. E ele concordou. Aliás, a tônica do meu pai sempre foi concordar com minha mãe. E ele dizia isso, que ele soube escolher muito bem. E aí, em 72, então, a gente vai para Brasília. Mamãe tinha um sonho interno que ninguém sabia. Nós éramos crianças, eu tinha 12 anos, ia fazer 12 anos. Que era conhecer Chico Xavier. E naquela época, tinha o Guia Quatro Rodas, vocês lembram disso, né? E mamãe, como copilota, ia direcionando. Belo Horizonte, e depois de Brasília, ela falou assim, ah, tem um lugar aqui muito bom. Águas quentes lá em Goiânia. Em Goiás. Vai ser bom para você, falando para o meu pai, para as crianças relaxarem. E fomos para lá. Mas a ideia dela é que ali para Uberaba é um pulo. E ela convenceu o papai na volta a passar em Uberaba. Chegamos em Uberaba em volta de duas da tarde. Nos alojamos do grande hotel lá em Uberaba. E logo depois ela nos levou lá para o grupo da prece. E aí fomos informados, ela foi informada que o Chico estaria à noite lá. Estava em um evento em Uberlândia com o cantor Roberto Carlos, mas que à noite estaria lá em Uberaba. Então ela pediu aos quatro vocês tomem banho sem querer acaso, jantem cedo, que eu preciso estar lá. E lá para as sete horas choveu muito. Naquela tarde e noite choveu, uma expressão popular, o céu, as águas invadiram Uberaba. Mamãe colocou a gente no carro e fomos para lá. Sete horas da noite, sete e meia. E lá ela teve a informação de que o Chico havia ficado preso em Uberlândia. A rodovia encheu muito e não conseguiu chegar. Voltamos para o hotel. Cada um nos colocou no quarto para dormir, enfim. Mais ou menos, uns oito ou dez anos depois, o Chico saindo, ninguém soube o que aconteceu dali para frente, nem meu pai. O Chico saindo da casa dele, lá do quarto, vem para a varanda, falou assim, Pois é, Lenir, imaginar que há uns anos atrás você chorou de joelhos, trancada no banheiro, pensando que nós nunca mais fôssemos nos encontrar. E aí a gente foi conversar com ela. E ela disse que realmente fez isso. Se trancou no banheiro, pensando na cabeça dela que nunca mais ia encontrar o Chico. Em 73, o Chico recebe, o antigo Estado do Rio, de Janeiro, antes da fusão, o Chico recebe o título Cidadão Fluminense. E era um evento que ele iria a Niterói pela primeira vez. E foi criada uma comissão pela Federação Espírita para que organizasse o evento. Naturalmente que minha mãe não foi convidada. Mas em dado momento, o negócio ficou lá meio complicado e resolveram convidá-la no meio da arrumação toda para que ela fizesse parte da comissão. E na primeira reunião que ela foi, alguém, o John falou aí, que os espíritas são inimigos fraternos, enfim, alguém falou assim com ela, bem claro, na frente de todo mundo. Se você pensa que o Chico Xavier vai na sua casa, tire o cavalinho da chuva. Minha mãe silenciou, mas quem somos nós para determinarmos os passos que o plano espiritual superior tem para cada um de nós? O Chico chega a Niterói. Na véspera, na casa que ele ia ficar, falta água. Você vê só, os espíritos faltaram água em Niterói. E a casa, a pessoa ficou enriquieta, e aonde que vai se levar? Era um grupo de 30 pessoas mais o Chico. Então, definiram que essas 30 pessoas, na véspera, iriam para a casa do meu pai e da minha mãe. E que o Chico iria para uma churrascaria em Niterói. rodízio, e tal. Acabou lá o evento, o título de cidadão está aí, a prova com a dedicatória embaixo, aos meus pais. Esse quarto nós restauramos ele porque começou a deteriorar com o tempo. E aí, o Chico é muito mineiro, gente. Levaram o Chico lá para o restaurante. Os dirigentes. E o Chico falou assim, uai, gente, aqui é a casa da Eleni. Aí o pessoal pensa que o Chico, não, Chico, isso aqui é uma churrascaria. E cadê a minha equipe? Ah, sua equipe está na casa da Eleni. Ah, então eu vou para lá. Onde a minha equipe fica, eu também fico. O Chico não conhecia a minha mãe. Fisicamente, naquele momento, para a história. E aí, foi avisado, não tinha cirolar, foi um corre-corre, e o Chico chega lá em casa. E foi uma alegria muito grande. Você imagina, mamãe, nunca tinha imaginado rever o Chico ou vê-lo, e ele estava na casa dela. E aí, depois do almoço, alguém falou que o Chico precisava descansar. E tem esse negócio de mãe. Somos quatro homens, duas meninas. E o quarto, ficava os quatro. Quatro camas. Então, a mamãe teve coisa de mãe. Botou o Chico na cama de um, com lençol de outro, com travesseiro de outro, com coberta de outro. Cada um tinha que pegar um pouquinho do Chico. Coisa de mãe, né? Coisa de mãe. Aí, o Chico chegou, o Chico entrou, mas o descanso do Chico foi bater papo, conversando com algumas pessoas. Um dos pratos servidos lá era uma maionese que a mamãe fazia lá em casa. E depois, pronta a maionese, ela botava uma beterraba. Então, ficava rosa. E o Chico cismou com isso. Na realidade, a gente tem que entender que o Chico tem uma ideia muito mais profunda. E começou a elogiar a maionese da Lenir, cor de rosa, que nunca tinha visto, com uma beleza. E aí, o Chico convida a mamãe para ir ao Beraba para a primeira vez. Minha mãe foi, com o papai. Uma época difícil de deslocamento. Ela saía sexta-feira, saía quinta-feira à noite, de ônibus. Não tinha ônibus, o leito na época ainda. E ia para o Beraba, ou B, o que a gente chamava o B. Doze horas de viagem. E na sexta, não tinha muito o que fazer lá, à noite, ia assistir à reunião. Não havia ido ainda à casa do Chico. Sexta-noite, a reunião. Sábado, o Chico convidou para a Vila do Pássaro Preto. E à noite, a reunião. E domingo, ela estava livre, pegava um ônibus lá, às sete, oito da manhã, ia para São Paulo, São Paulo, o avião para o Rio. E voltou, em 74, o Chico resolve voltar a Niterói. Minha mãe foi mais três vezes ao Beraba desse ano. Em 74, o Chico resolve voltar para uma tarde de autógrafo. E aí, eu volto ao Chico. Eu quero aclamar a Nese cor-de-rosa. Que ninguém sabia fazer, não sei por quê. Bom, então, volta para a casa da minha mãe. E a mesma coisa, o quarto, um pouquinho de um, do filho, mas já tendo uma intimidade maior e melhor. E a partir daí, o Chico começa a convidá-la para que ela fosse a Uberaba. E começa a aumentar o tempo de convivência com o Chico. Aí já passa a convidá-la sábado de manhã para almoçar na casa dele. Depois, sábado à noite, eventualmente, quando não tinha reunião, ou quando a reunião acabava mais cedo, pedia para retornar na casa dele. Algumas vezes, a reunião acabava às cinco da manhã, todo mundo morto, eu com dezoito anos, caindo. E o Chico, vamos tomar um café. Aqui perto, um café muito bom. E ia tomar o café lá, cinco e meia, seis horas da manhã. E, à tarde, lá no, marcava o encontro para sair para a bacateira, o Passa do Preto, na casa dele, às duas e meia, duas horas, saíamos, à noite, no grupo, domingo de manhã, o almoço na casa do seu Wilker, que era em frente, né? E, depois de algum tempo, começamos a ficar domingo com ele. Convidava meia, doze pessoas para casa, e um dia, ele começou a bucejar lá. Nove horas da noite, oito e meia, começou a bucejar, e a mamãe falou assim, ó, o Chico está cansado, vamos nos despedir. E, quando a mamãe foi despedir do Chico, o Chico, uma descrição impressionante, ele segurou devagarzinho a mão de mamãe e falou alguma coisa que nós não entendemos. Quando chegamos no carro, a mamãe falou assim, o Chico pediu para dar uma volta e entrar para o portão dos fundos, que ele vai ficar sozinho. E a gente começou a ficar com ele, a família e ele, onze horas da noite, meia-noite, e a gente conversava muito a respeito dos assuntos ligados à nossa doutrina. Mas me permita contar algumas lembranças que eu tenho desses fatos do Chico. Eu sou veterinário por profissão. Em 86, deixa eu ver se eu acho. Isso aí, essa aí que eu queria, a boneca. A boneca era uma cachorra, um fox, um fox paulistinha, que ficava na casa do seu Wilker. E quando o Chico chegava, nós chegávamos antes do Chico lá, e quando o Chico estava para chegar, a boneca já pressentia e ficava em um estado de euforia. E quando o Chico entrava, o Chico pegava no colo e ela começava a lamber a boca do Chico. Aquilo até hoje. Tem coisa que eu digo o seguinte, eu não entendo, mas eu sei que está certo. Porque o Chico faz. Farei um dia, mas hoje eu não consigo isso ainda. E a cachorra lambia, e lambia, o Chico dizia assim, não deixem fazer isso com vocês. Comigo pode. Tem uma imunidade que nós desconhecemos, né? E uma certa época, em 86, eu tinha acabado de me informar, informei um pouco, um ano antes, talvez, e o Chico pede que nós poderíamos ir operar a cachorra. vai com tumor de mama. E é uma cirurgia muito complicada. É uma cirurgia que tem que ser feita em um centro cirúrgico. Falei, como é que eu vou fazer isso? Mas o Chico está pedindo, nós vamos. Nós vamos para lá. E fomos para lá. E tinha uma equipe auxiliar. Meu irmão, que estava fazendo veterinária, meu cunhado, recém-formado em medicina, falei, vamos para lá, vocês são uma equipe. Vamos operar essa cachorra, não sei como, mas nós vamos. E aí, no sábado à noite, o Chico perguntou, quando é que vai ser a cirurgia, Leonardo? Ah, Chico, vai ser amanhã. Dez horas da manhã, na casa do seu Iker, onde está a cachorra. Então, eu vou orar muito para vocês. E nós operamos, tinha uma varandinha na casa do seu Iker, com uma muretazinha, menos de um metro, limpamos ali, papapá, cedamos a cachorra, operamos. E não saiu uma gota de sangue. Esses tumores são muito invasivos. Sai sangue e não saiu. Eu achei aquilo estranho. E, bom, a cachorra voltou lá, ficou no cantinho para se recuperar. Onze e meia, meio-dia, chega o Chico. Meu filho, como é que foi? Ah, Chico, eu não sei, mas tem alguma coisa estranha, porque não saiu sangue. E era para ter saído sangue. Ah, meu filho, eu fiquei orando muito. E eu pedi a Doutor Fritz para te ajudar. Eu penso que ele te ajudou. Eu falei, eu tenho certeza, Chico. Porque não tem explicação para não sair sangue daquele tumor. Bom, e a cachorra se recuperou, graças a Deus. E ao Chico. Na casa do seu Iker, o almoço, as pessoas que o Chico escolhia, convidavam, e o seu Iker dizia para o seu Iker, que o seu Iker gentilmente convidava as pessoas. E sempre tinha gente na mesa. E nós, os filhos, nunca ficávamos na mesa. Bastava um olhar de mãe. E um olhar de mãe é alguma coisa impressionante, né? Eu digo sempre que o maior exemplo é a autoridade moral. Porque o filho faz uma coisa e olha para a mãe. E sabe se a coisa está certa ou errada pela forma como a mãe olha. Não diz nada. Então, a mãe sempre já olhava para a gente, e a gente saía da mesa, enfim. Às vezes nem chegava na mesa. Naquela tarde, não tinha ninguém, só o Chico e o seu Iker. E eu achei uma beleza. Hoje eu vou almoçar na mesa com o Chico. Vou sentar na mesa com o Chico. E sentamos e fizemos o prato. Quando eu estava acabando de fazer o prato, campanha-toca. Eu falei, meu Deus do céu. A gente, por mais conhecimento evangélico que temos, o nosso pensamento não acompanha sempre o conhecimento. Eu pensei, pensei, meu Deus do céu, eu não consigo almoçar sequer uma vez com o Chico. Eu tinha lá 19, 20 anos. Não conseguimos almoçar sequer uma vez com o Chico. E mamãe olha para a gente. Eu já sabia que tinha que sair. Mas o olhar dela confirmou. Eu peguei o prato, a casa do seu Iker, tinha uma salinha pequena, uma janela, e tinha essa varandinha com a mureta lá de fora. E eu sentei na mureta, muito zangado por dentro. E eu me lembro que na época, para vocês terem uma ideia, ainda passava um programa de Silvio Santos na Globo. Você vê que... Antigo isso. Fiquei vendo aquele negócio lá, falei, gente, e agora? E para surpresa nossa, veio um Chico com o prato na mão. Ah, meu filho, eu vou sentar perto de você. E sentou-lhe na muretinha. E a gente almoçou. Eu e ele juntos. Essas formas de pegar o pensamento. O meu pai, a segunda ou terceira vez que eu fui a Uberaba, meu pai era recém-espírita. Apesar de mamãe nascer lá em espírita, repito, papai não. Papai se tornou espírita em 74. E na terceira ou quarta vez que eu fui a Uberaba, tinha lá dentro do grupo da prece dois policiais militares armados. Se não me engano, é o Sido e o Chechel. E o papai, dentro daquela excessiva pureza doutrinária, no hotel, a mais ou menos uns três ou quatro quilômetros da casa do Chico, ele comentou com a mamãe, isso é um absurdo. Um absurdo. Um grupo espírita ter um policial armado. Como é que pode isso? A mamãe sorriu. É, acabaram de se arrumar e foram para a casa do Chico. O Chico sai lá de dentro e diz, ele deu, meu filho. Às vezes precisamos ter um policial armado. Porque o povo é muito indisciplinado. Papai que estava recém entrado em minha espírita, falou assim, mas eu tenho certeza que minha esposa não falou nada, que estava do meu lado o tempo todo. E o Chico tinha isso para agradar os amigos. Me permita mostrar, eu queria mostrar essa... Ah, tá. Quando nós operamos a cachorra, isso foi em domingo. Na segunda a gente voltava para Niterói e na quinta-feira chega esse pôster do Chico autografado. Foi a única, a primeira e única vez que ele colocou o doutor Leonardo. Nunca tinha... Ou é a sobrinha do coração ou amigo do coração. Esse, ele botou ao doutor Leonardo. Tipo, né? Você operou a minha cachorra? A seus amigos doutor Leonardo e Conceição. Com a... Afetou as estimas de sempre. Chico Xavier. 22 do 6 de 85. Tá aí. E outra feita, o Bacetti acabou de lançar esse livro. Tá? Chico Xavier. Mediuridade de coração. Aí a mamãe comprou e me ligou. Essa é uma edição especial de capa dura. E a mamãe me ligou, falou assim, ó, comprei um para você. Ótimo. Lá trouxe. E quando eu vi, estava sem dedicatório. Falei, a mamãe, você vai voltar. A mamãe ia todo mês na Uberaba. Aí eu falei, você vai voltar mês que vem? Então pede ao Chico para fotografar, tá bom. Ela voltou, mês seguinte, e o Chico estava lá, mas aí ela lembrou de um amigo nosso, de Niterói, já desencarnado, no Rio de Janeiro. João Carlos Cunha, que também fundou um grupo a pedido do Chico, Euridio Passanufo, junto com Gilberto e Gilson Bordala, no Rio de Janeiro. Uma casa funciona hoje, uma casa muito grande, funciona muito bem. Aí a mamãe falou assim, ó, vou levar esse livro para o João Carlos, depois eu compro outro para o Leonardo. E vai, mês que vem comigo, a gente compra. Quando eu volto para o mês seguinte, tinha acabado o livro de capa dura. Só tinha um de capa mais mole. Eu falei, não quero esse. Eu quero o livro de capa dura. E fomos para a casa do Chico lá e eu vi uma pilha de uns 10 ou 12 em cima da mesa na sala de capa dura. Mas e a coragem para pedir ao Chico? Faltava coragem. É, a figura do Chico não é que seja inibitória, mas a autoridade moral dele é inibitória. E eu falei, não vou pedir. E viemos embora na segunda-feira. Na quinta-feira chega o livro para o Correio. Eu nunca comentei isso com ninguém. Nem minha mãe sabia disso. E vem o livro dedicado do Chico para a gente. Então nós tínhamos uma preocupação porque que homem é esse que capta o pensamento das pessoas e com uma forma muito carinhosa o que pode fazer retribui retribui de uma eu nunca vi uma pessoa tão educada como o Chico. Em todos os sentidos. Estavam lá às vezes no almoçando lá e alguém serviu de sobremesa na casa do Chico no sábado. Alguém serviu de sobremesa para o Chico um pêssego em calda mas inteira com caroço. Aquela bola. E deram ao Chico uma colher. E me chamou a atenção que tinha quatro ou cinco pessoas em volta do Chico. E o Chico começou com a colher a perseguir o pêssego. E não conseguia. Se passou bem uns três ou quatro minutos talvez cinco sem que o Chico conseguisse pegar o pêssego. E aí eu resolvi anotar. Falei isso eu penso gente pensando uma alma muito perturbada. E eu pensando quero ver quanto tempo o Chico aguenta perseguir esse pêssego. E aí eu comecei a marcar no relógio depois de quatro ou cinco minutos e eu contei dezessete minutos no relógio. Ou seja dezessete com mais quatro ou cinco vinte e dois minutos. Eu sou sincero em vinte e dois minutos eu almoço como sobremesa estou quase jantando. E o Chico estava perseguindo o pêssego sem uma alteração. até que depois uma alma caridosa vem com um garfo espeta o pêssego o Chico agradeceu e pôde comer o pêssego. Então eu fiquei pensando vinte e dois minutos sem nenhuma mais ou menos sem nenhuma alteração. Conversando tranquilamente de uma forma equilibrada com as pessoas sem nenhuma modificação. Ou a conquista uma conquista dele. de certa feita quando nós estávamos conversando com ele e a gente assim mamãe alertava muita gente vocês observem o que o Chico vai falar. Observem. O Chico não tem uma frase que ele jogue fora. Tudo tem uma lição. Até as piadas que o Chico contava tinham lições. E quando ele estava num ambiente mais íntimo menos pessoas de fora mais pessoas conhecidas e quando ele começava a rir aquilo exalava um perfume impressionante. O ambiente ficava impregnado. Saía da alegria dele aquele perfume e contaminava o ambiente. Nós olhávamos um para o outro meio que paralisados com o que estávamos sentindo daquele homem. mas aí estávamos conversando sobre o livro Paulo e Estevam e ele contando aquelas histórias para receber o livro na fazenda modelo e aí eu usei perguntar eu usei acho e ele começou a descrever que o Chico é um bom contador de história né então ele dizia assim ah Emmanuel para escrever esses livros teve acesso ao arquivo do cristianismo nascente é fato é fato todo o arquivo é guardado em algum lugar aonde esse arquivo estava guardado o próprio Chico era o próprio Chico Emmanuel buscava o psiquismo do Chico e ele começou a escrever aí eu usei falar ah Chico se você viu toda a história você viu Jesus ah meu filho não nessa hora eu vi uma luz muito forte mas eu não vi Jesus e aí comentamos algum tempo depois eu não me lembro se foi nesse dia ou em outras vezes sobre a prefácio do livro Paulo Estevão em que Emmanuel fala que sem Estevão não teríamos Paulo e eu repeti isso eu tinha muito medo de errar perto do Chico de falar alguma bobagem então a gente lia as coisas antes e repetia o que os Espíritos tinham dito e eu mano falei ah Chico então sem Estevão não teríamos Paulo ele parou como que é buscar alguma coisa na memória e falou assim sem Abigail não teríamos Estevão e sem Estevão abigalizado não teríamos Paulo eu nunca mais guardei nunca mais esqueci isso guardei essa frase escrevi logo depois a gente ia com um papel para anotar as coisas aprendi com o Baccelli o Baccelli era menino lá né ficava lá na bacateira anotando a mamãe dizia assim olha aquele menino lá como é que ele escreve as coisas e aí eu falei assim o Baccelli escreve eu vou também não conhecia o Baccelli ainda não só ouvia ele e via mas a gente também começou a escrever algumas coisas algumas frases do Chico e essa foi uma que a gente conseguiu resgatar que nunca mais esquecemos sem Abigail não teríamos Estevão e sem Estevão abigalizado não teríamos Paulo e o personagem central do livro pode parecer mas é Abigail o primeiro impulso de Paulo quando é convidado aí já depois do seu desencarne o que é que você deseja o primeiro pensamento dele pensamento eu fico preocupado assim como é que Emmanuel sabe o pensamento de Paulo o pensamento os espíritos superiores são muito púdicos Emmanuel não entraria no pensamento de Paulo se Paulo não tivesse dado uma autorização para a gente pensar nisso aí mas aí o primeiro pensamento dele foi colocar-se aos pés de Abigail e lá depois no Gólgota quando entra Jesus Estevão e Abigail o primeiro pensamento dele é ir nos pés de Abigail de novo mas obedece como soldado tem que obedecer o seu general nas palavras de Emmanuel e aí nós estamos já aproximando para do fim isso minha mãe quando ela chegava de Uberaba na segunda-feira de tardezinha seis horas seis e meia da tarde ela mandava um telegrama fonado o pessoal novo não lembra disso não sabe nem o que é isso é um telefone telegrama fonado Chico chegamos bem e na terça-feira ela já mandava uma carta para o Chico ela escrevia uma carta para o Chico e o Chico respondia essas cartas talvez lá em casa tenhamos umas 240 250 cartas do Chico e tem alguns relatos pessoais enfim mas tem relatos que e nós retiramos essa uma das cartas assim é pela poesia pela poesia do Chico ao escrever ao dizer o que estava sentindo queridos amigos isso foi na hora de despedida ele ia até lá fora despedia de todo mundo e voltava estava sozinho em casa só Eurípides dormindo no quarto ao lado ele fazia a questão que fosse o despedido de Eurípides mas Chico ele estava dormindo duas da manhã uma da manhã não tem problema acorda ele desperte então a gente ia lá despedida do Chico do Eurípides e íamos a casa do Chico assim na primeira rua direita você podia virar já e já perdia o Chico de vista e papai mas papai não fazia isso ele ia até o final e o Chico ficava sozinho na calçada dando adeus aquilo mexia profundamente era um silêncio total no carro aí o carro ia reto até não poder mais vê-lo e aí ele dizia isso na carta queridos amigos depois que o automóvel seguiu o caminho dentro da noite após trocarmos o nosso até breve com as bênçãos de Deus é que vi a noite como sendo a noite mesma enquanto conversávamos em casa tive a ideia que estava eu com as luzes do dia então nos recolhemos para as preces de hábito pedi a Jesus conceder-lhes uma viagem tranquila mas no curto das orações meditadas notei que a saudade e a esperança dialogavam em meu coração a primeira a esperança a saudade desculpa a primeira falava quanto dói a ausência dos entes que amamos e a segunda se referia a confiança em Deus prestei atenção às duas e notei que ambas permutavam conceitos de grande significação não pude ir contra as opiniões da esperança mas reconheci de imediato que a saudade ganhou no ajuste em eloquência por isso mesmo a saudade está aqui conosco associada às nossas preces nas quais rogamos a Deus os recompense por todas as alegrias que nos trouxeram aí ele continua mas a gente vai essa carta parou era uma carta muito saudosa mas o que me impressionou foi a poesia uma ligação de saudade e esperança que só as grandes almas fazem e eu queria para concluir chamar a atenção que nós estamos dentro de um projeto muito maior que nós podemos imaginar na condição de espíritos muito imperfeitos que somos pela misericórdia do senhor jesus com a interferência do nosso chico nós somos aqueles que ele se refere aqueles 25 milhões aproximadamente que foram convidados por jesus não tenho dúvida por ele também para que migrássemos da velha europa para o brasil com uma responsabilidade isso o chico fala em entrevistas entrevista isso é uma responsabilidade muito grande para cada um de nós os encontros promovidos para manter a memória do chico é muito mais profundo do que podemos imaginar o projeto chico xavier orientado para os benfeitores muito maiores e eu ousaria dizer para o próprio senhor jesus sem dúvida nenhuma é um projeto de libertação espiritual para a terra nós estamos sendo os primeiros a serem chamados nesse processo repito não temos ideia da dimensão disso ainda nós estamos vivendo a ponta de um iceberg mas tem uma estrutura muito maior por trás disso a mensagem do chico a psicografia do chico mas acima de tudo o homem chico xavier nos impressiona é muito exaltado a figura amorosa do chico o homem bom o homem de coração um homem chamado amor na questão 780 dos espíritos os espíritos afirmam a kardec que a intelectualidade antecede a moralidade é necessário primeiro desenvolver o intelecto para depois desenvolver a moralidade até que é para que possamos saber o que é certo o que é errado eu tenho que tomar um conhecimento primeiro então dentro desse raciocínio se o chico é um dos modelos maiores que conhecemos de moralidade também o é de intelectualidade não menosprezemos a forma física as grandes almas se escondem no corpo físico a aparência não quer dizer nada para eles atos e atitudes sim os espíritos que escreveram para o chico eu não sei se tem alguma exceção todos eles só conseguiram alcançar o que alcançaram porque existe um homem da intelectualidade o chico xavier o humberto de campos por exemplo só escreveu boa nova porque era o chico o médio quando estávamos perto do chico e vocês talvez possam sentir aqueles que não conheceram em um ambiente como o de hoje a gente meio que vira criança a gente fica muito bom a gente começa a imaginar planos positivos que iremos fazer ou saímos daqui vamos melhorar vamos fazer isso ou seja não adianta nada lá fora a gente esquece tudo mas ou seja num momento daqui o chico xavier a presença do chico a radiação do chico tira o que temos de melhor pouca coisa mas potencializa isso é como que aquela semente que jesus coloca vós sois deuses vós observai que os antigos disseram vós sois deuses eu vos acrescento podeis fazer o que eu faço e muito mais me assusta essa afirmativa de jesus me assusta e chico xavier mostra que podemos fazer alguma coisa mais do que fazemos nos tornamos figuras melhores perto do chico por um momento por um tempo mas sentimos que poderemos transformar isso em uma eternidade os espíritos que se aproximavam do chico sentiam a mesma coisa humberto de campos não tem dúvida em afirmar que só escreveu o que escreveu boa nova porque estava ao lado do chico e tantos outros só escreveram o que escreveram porque estavam ao lado do chico cedendo o material cedendo o seu psiquismo para que eles fossem melhor no livro do professor césar ele vai falar daqui a pouco ele cita um caso muito interessante uma reunião de materialização em que o chico estava presente não como médium como se fosse possível isso mas estava consciente lá materializa-se o espírito André Luiz André Luiz passa no meio da plateia cumprimenta um, um, um quando chega em frente ao chico André Luiz se ajoelha se ajoelha e os espíritos não fazem isso à toa por gratidão André Luiz só escreveu o que escreveu porque o médium é Chico Xavier cedendo o psiquismo e quando eu falo psiquismo conhecimento e moralidade para André Luiz escrever o que escreveu uma mãe foi tinha um sobrinho que estava com câncer uns 20 anos atrás 25 anos atrás e mamãe levou um câncer intestinal muito difícil estava internado no Rio e mamãe dessa cidade da Uberaba pedia ao Chico que orasse por ele queria sofrer uma intervenção enfim um caso muito grave isso foi sábado na terça-feira de manhã mamãe volta segunda na terça-feira de manhã mamãe vai visitá-lo na UTI junto com uma outra pessoa amiga e na hora do passe percebe um espírito dois espíritos um auxiliando o que seria hierarquicamente superior com um jaleco branco e mamãe perguntou quem é você e o espírito falou assim eu sou André Luiz um pedido do Chico é como se fosse uma ordem para mim um pedido do Chico é como se fosse uma ordem para mim esse rapaz se recuperou e durante dez anos consecutivos serviu intensamente ao movimento do espírito do Rio de Janeiro então nós não sabemos ainda ou sabemos muito pouco do projeto do Senhor Jesus que eu chamo particularmente o projeto Chico Xavier mas pode dar o projeto o nome que vocês quiserem e que o Chico é o ícone disso vamos no futuro vivenciarmos muita coisa do Chico descobrindo nas entrelinhas de André Luiz de Emmanuel porque conforme você vai estudando você vai percebendo isso nosso irmão Décio já em termos de pesquisa intensa se colocou como André Luiz antecipou fatos da medicina e vamos descobrir muito mais mas a questão principal é que o movimento do espírito tem que ficar muito atento porque existem aqueles que não querem que o projeto vá para frente não tem força de interrompê-lo mas pode retardar como conversamos com o Bacelo esses dias aí pode retardar sejamos atentos mansos como a pomba mas prudentes como a serpente e a melhor forma de enfrentarmos isso não só com palavras com gritos atos e atitudes estudando entendendo dentro da possibilidade de cada um vivenciar a obra que herdamos Kardec Chico somos herdeiros disso temos uma responsabilidade imensa que particularmente me acho muito pequenino mas pela misericórdia do senhor e o senhor é misericordioso oferta a cada um de nós que aqui estamos a oportunidade de auxiliá-lo a levar a mensagem a outros povos o convite do senhor via Chico Xavier é muito intenso e muito claro ide e pregai o meu evangelho a todos os povos que o senhor nos abençoe muito obrigado a todos os povos